Fala galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Coronado. E esse vídeo vai ser, meu motorhome quebrou indo para a fazenda. Bora dar o play para a gente ver em detalhes. Hoje, rapaziada, eu estou aqui com o meu motorhome. Mano, esse bagulho ficou absurdo. E é o seguinte, mano. Nós estamos atrasadíssimo para a fazenda. Mas vamos fazer acontecer, vamos tentar chegar a tempo, tá ligado? A gente ainda vai participar da roleta. Porque, mano, eu deixei para sair bem atrasado dos moleques. Atrasado. Não correr o risco de eu encontrar alguém na rua, tá ligado? Na estrada e me ver com esse motorhome andando, mano. Imagina, tá lá com o motorhome, tá ligado? Tipo, todo mundo passa do meu lado. Renato passa de Ferrari, o Léo passa de Lamborghini. Todo mundo vê meu motorhome na rua. Daí já não vou conseguir pegar a reação deles, tá ligado? Então, deixei para ir bem depois deles. Para ter a reação deles vendo essa parada. Porque eu tenho certeza que eles nem sabem que eu fiz esse bagulho, mano. Tem muita gente... Olha o LED lá dentro, olha o LED. Que aconteceu esse projeto insano. O bagulho ficou, tipo, literalmente absurdo, rapaziada. Pior que ficou brabo, tá? Que lindo que ficou. Então, Eric, é o seguinte. Nós temos uma missão quase que impossível. Mano, nós temos que chegar na fazenda a tempo de eu participar da roleta. Você sabe aquela roleta? Que ou é rei do gado, ou é caseiro acabar para trás. Nós temos que... Será que vai dar tempo? Eu vou até deixar você ir dirigindo, porque até eu aprender as manhã dessa gambiarra vai ser difícil. Então, vamos que vamos, mano. Mano, nós temos que partir, rapaziada. Urgente para a fazenda, mano. Tipo assim, eu quero dirigir ela, rapaziada, mas eu não vou agora. Porque é um carro manual. E eu não sou muito bom com a Romanoia ainda, mas Kombi... A marcha dela entra perfeita, amém? Ela tá tudo certinho? Ah, ela é meio firminha, né? Tipo, não tem uns joguinhos, assim? É, um joguinho tem. Tem? Um pouquinho de jogo tem, é normal, né? Uhum. Sempre tem um joguinho, né? Eu nunca dirigi uma Kombi na minha vida. A S10, aquele dia já deu trabalho, né? Já deu trabalho, nossa senhora, mano. E ali é tudo justinho, a S10, né? Verdade, mano. Então, vamos que vamos, rapaziada. Partiu para a fazenda Blackstone de Motorhome, meu carinho. Caramba. Tomara que dê tudo certo. Mano, o cara que testou, você deu um rolê com ela lá na loja? Deu a voltinha, aí volta no quarteirão. No quarteirão só? Mas você não foi longe? Não, não foi longe. Mas você acha que isso chega normal, né? A gente não tinha esse tempo para ir longe, né? Uhum. Eu acredito que chega normal. Ah, então, bora que bora. Um momento de marcha, então... Cargo previsível, né? É. Mas, eu acredito que chega sim, tá tudo perfeito. A parte mecânica, o rapaz que revisou para mim, disse que ficou tudo perfeito. Uhum. Ah, então, perfeito, rapaziada. Mano, o que importa é que ela tá ligando, mano. Ligou, bateu, pegou, se tá funcionando o motor, tá girando as rodas. Então, a gente vai chegar. De como, meu parceiro? Vai ser a primeira vez, mano, do motorhome na fazenda. E eu tô muito ansioso para ver a reação dos meus amigos, mano. Quero chegar lá já mostrando para a molecada, tá ligado? Então, mano, partiu de motorhome para a fazenda. Olha isso, mano. O bagulho ficou absurdo. Pô, liga os faróis aqui da frente para mostrar para a galera, que eu não mostrei ainda. Olha isso, rapaziada. Funciona tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Olha o farão. Isso aqui era uma sucata, mas a gente fez 100%, tá ligado? E o limpador? Tá faltando o limpador. Tudo funciona perfeitamente, ó. O farol tá funcionando. A luz lá de trás tá funcionando, né? Ó, rapaziada, olha aqui atrás como que tá. Que da hora. Mano, funciona. Ó, tá pegando tudo. É de LED ainda. Normal. Mano, ficou zica, zica, zica. Nossa, só falta colocar a placa, não é verdade? Tem que colocar a placa. Porque se não colocar a placa e alguém parar nós, ferrou, mano. Verdade, mano. Então, vamos colocar a plaquinha dela. Mano, o agulho... Lexton. Não, mano, não é isso, rapaziada. O agulho tá muito chique, velho. O agulho tá absurdo, mano. Que lindo que ficou, mano. Olha o uma espiada lá dentro. Nossa senhora. Quase não dá pra ver aqui de fora, tá ligado? Não dá pra ver que... Isso é o filme lacrado no preto. Mas enfim, rapaziada. Sem mais enrolação. Vamos que vamos. Partiu. Pra fazenda da Blackstone. Cadê o botãozinho do mal? Olha o botãozinho, rapaziada. Esse botãozinho, ó. Bateu, pegou. Toma. Ah, deu uma boa, mano. Bateu, pegou. Chama. Bravo. Soltou o freio de mão, engatou a primeira. Partiu. Pra fazenda, rapaziada. Iiu. Bom de Kombi, filho. Bom de motor. Lá atrás tá tudo ligado a luz, ó. Olha só o botãozinho do que andar. Mano, ele nem treme, ó. Nem mexe aqui dentro. Olha isso, mano. É meu quarto. É minha casa ambulante, mano. Que da hora. Caramba. É, rapaziada. Tivemos que parar, mano. Aqui no acostamento. Porque... Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Vindo pra fazenda. Acabou totalmente o freio da Kombi. Não sei o que aconteceu, mas chegou uma hora que não freiava mais, tá ligado? É, mano... Não sei o que rolou. Tava funcionando normal, tá ligado? E do nada, o freio acabou, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Mano, ela funciona, tipo, normalmente. Tá ligado? A gente liga aqui, ó. Ó. Ela liga normalmente, tá ligado? Porém, o freio aqui embaixo, ó. Eu piso, piso, piso. E, mano, ele vai até o final, ó. Nossa, vai afunda. Não pode acontecer isso, tá ligado, rapaziada? O freio não pode ir até o final. Mano, ele tá indo até o final. Tá, tipo, sei lá. Diz o Eric que deve ter quebrado o cilindro mestre. Não sei qual que é o nome do negócio. Então, mano, a gente não vai conseguir seguir viagem com a Kombi, mano. Que merda. Mano, vai ter que chamar um guincho, infelizmente, tá ligado? O bagulho literalmente acabou tudo. Então, mano, sei lá, não vai ter o que fazer. Mano, vamos vir aqui pra parte de trás do Motorhome, então. Olha aí, rapaziada. Não sei o que fazer, mano. De verdade, o Eric ainda desceu do carro, tentou dar uma olhada. Eu até desanimei. Cê não acaso, falei, ah, mano. Tipo, o bagulho tava rodando perfeitamente. Ele testou antes disso aí. E o negócio parou, rapaziada. Que ziqueira, né, que deu. Mano, ah, Zé, eu tô com medo de não chegar a tempo. Isso é mancada, rapaziada. Não pode acontecer isso. A gente não chegar a tempo, de jeito nenhum, velho. Eu não sei o que eu faço, mano. Ele até cogitou de parar em alguma mecânica aqui, que a gente parou literalmente no meio de uma cidade, mano. Olha isso, rapaziada. A gente tá no meio de uma cidadezinha, tá ligado? Cidade já perto da fazenda, inclusive. Mas, mano, não dá pra seguir do jeito que tá, mano. Tá zero freio. É, quase que não parou, tá ligado? Ela veio, tipo, no embalo aqui. Pra parar. Meio que teve que puxar o freio de mão. Na hora que ela tava querendo parar. Então, eu até falei pra ele. Falei, mano, não tem como você ir ali, pegar uma ferramenta e tentar arrumar, que daí eu perco totalmente a roleta, rapaziada. E eu não queria ficar fora da roleta dessa temporada, que eu tô sentindo muito que eu vou ser rei do gado, mano. Tomara que você iria ser rei do gado, mano. Será que vai dar bom? Será que vai ser ele? Eu só quero botar ordem naquela fazenda, mano. Quando eu ia lá trabalhar, me vingadeiro. Porque eu não fui caseiro, mano. Mas a vingança é um prato que se come frio, mano. Eu quero muito participar dessa roleta. Então, a gente tem que chegar a tempo. Não tem outra opção, mano. A opção mais rápida é chamar um guincho, tá ligado? Ele até cogitou de arrumar. Ele falou, mano, deve ser um cilindro ali, coisa pouca, um óleo. Não sei, qualquer haver. Mas, eu nem cogitei essa ideia, tá ligado? Eu já cogitei a ideia mais rápida, que é um guincho. Ele foi ali conversar com o pessoal, ver quem tem contado um guincho pertíssimo, pra dar tempo. Ó, o Eric chegou aqui, rapaziada. E aí, nego? Achou? O rapaz tá chegando aí. Achou um guincho? Achei um guincho. Então, mano, não sei se foi um freio, sei se foi algum rolamento, alguma coisa. Mas foi na roda, alguma coisa na roda. Tá segurando, tá fazendo um barulho, tá cheirando queimado, entendeu? E não para de jeito nenhum, mano. Não tem, tá perigosíssimo. Perdeu o freio totalmente. Então, é igual eu falei pra rapaziada, mano. O nosso tempo tá curtíssimo, tá ligado, rapaziada? Então, se você pegasse pra tentar arrumar aqui no meio da cidade, eu não chego a tempo na roleta, tá ligado? Eu perco minha viagem. Porém, se a gente chamar um guincho, e o guincho já for daqui. Por isso que a gente nem ficou procurando a gente pra ligar. A gente já foi nos comércios, já foi perguntando pra galera. O guincho mais perto dali. Deve tá pra chegar, mano. Liguei pra ele agora, consegui falar com o rapaz, que indicou um guincho aqui na cidade, que a gente também não conhece nada aqui. Rapaz me deu contato, ele deve tá pra chegar, já. Top. Aí, qualquer coisa, a gente arruma esse freio lá na fazenda mesmo, rapidão. Tipo, a gente chega, entra, esconde ela num cantinho, tá ligado? E arruma lá mesmo, rapaziada, porque precisa do freio pra gente circular lá pela fazenda, tá ligado? Não tem outra opção, mano. Não tem como a gente ir pra fazenda sem freio nela, porque a gente não vai pra lá. A fazenda é tudo, os matos lá, é tudo cheio de curva, de morro. Isso, não tem como, mano. Então... Não, eu vou fazer isso lá e eu resolvo. Fechou. Então, vamos partir, mano. Bora que bora, rapaziada. Vamos esperar o guincho chegar e vamos subir ela no guincho. E vou ter que ir de guincho pra fazenda, não vai ter como. Ó, rapaziada, chegou o tempo. Chegou. Então, mano, vamos ter que carregar a combosa, meu parceiro. Coitada da combosa, mano. Eu achei que ela ia chegar, mano. Eu achei que ia dar certo. Mas, infelizmente, imprevistos acontecem. Vai ter que ir de guincho mesmo, tropa. Não vai ter que... Vai chegar de guincho na fazenda. Vamos carregar ela, então. Colocar em cima do guincho. E partiu pra fazenda. De combi, só que de guincho, mano. Não tem importância. A gente vai imitar com esse bagulho lá, mano. Deve ser coisa pouca, tá ligado? Não. Não tem porção que, ó. Tem uma meleca de óleo, alguma coisa, ó. Ah, é verdade. Ó. Não sei se foi o sistema do freio que quebrou alguma coisa. Entendi. Vai ter que desmontar pra ver, ó. Mas deve ser coisa pouca. Mas deve ser coisa simples. Tipo, lá na fazenda dá pra arrumar. Sim, sim. Dá pra cortar. Pra roletar lá de boa. Eu dou um jeito de levar a sua ferramenta e arrumar lá. Ah, top, então. Ó, rapaziada. Realmente vazou tudo ali, ó. Mano. Olha que tá doido. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos carregar ela e partir pra fazenda. É, rapaziada. Mano, já entramos aqui dentro da combi, então. O guincho tá levando lá na frente. E a gente vai aqui dentro mesmo, tá ligado? Curtindo aqui dentro que o bagulho ficou. Vai dentro ali. Zica, meu parceiro. E ó, rapaziada. Já vai aproveitando já. Aliado? Que o bagulho estragou. Mas é coisa besta. O Eric tava tentando me animar aqui. Não, é desse coisa simples. Acredito que é coisa simples. E como o carro com o tempo parado, a gente teve muito pouco tempo. Então, tipo assim, às vezes é uma pastilha de freio. Um enrolamento. Um púrinho de freio ali atrás. Mas a gente vai resolver. Pra ficar tranquilo que eu vou pegar as ferramentas, pegar o mecânico, a gente vai lá na fazenda. Verdade, rapaziada. É pensando que foi esse lado. Não tem nem motivo pra eu estar triste, tá ligado? Eu tô ficando chateado à toa. Porque, mano, a gente fez tudo isso aqui em 10 dias. E ainda não, queria que isso aqui ainda chegasse, tipo, rodando bonitinho na fazenda. É, isso aí é demais já, né, mano? E correria contra o tempo. O que aconteceu é o freio que acabou. Você bate, pega, tá no arredondinho. Só o freio mesmo que parou, né? Então, a gente optou pra parar porque tava ficando perigoso. Cada vez que tava rodando, tava perdendo mais o freio, né? Tava perdendo mais e mais. Então, vamos parar, que é perigoso. A gente precisa parar numa hora ali, não tem freio. Aí, acaba sendo pior. Então, vamos chamar alguém, tipo, pra gente chegar atento. Pra você conseguir gravar os seus outros vídeos, né? Os seus outros vídeos e a roleta, né? Sim. Que vai participar. Sim. É, rapaziada. Então, tipo assim, eu queria que essa ida pra fazenda fosse uma ida... Mano, que a gente fosse dirigir na Kombi realmente. Mostrar se ela chegando. Que o bolo tá realmente funcional. Mas é coisa P, se você tá ali besta, é realmente só o freio, tá vendo? O motor não quebrou nada, que se quebrasse o motor, daí ia ficar caro. Aí, caiu essa área e demorou a linha. Aí, sim, o pé é o real, né? Aí, a gente não ia conseguir reparar isso aí lá na fazenda. Mas, como é coisa simples, não é parte de mecânica, é parte, tipo, de freio. Isso aí é coisa simples. A gente precisa trocar, tipo, a gente precisa trocar, né? Vai pra resolver. Tipo, lá na fazenda mesmo, né? Na fazenda mesmo, aí dá pra me mexer lá mesmo. Ah, perfeito, então. É isso, rapaziada, mano. Eu vou tentar fazer o seguinte, então. Tipo, meu plano era o quê? A gente rodando pra uma Kombi, tá ligado? Chegar na fazenda e já mostrar o motorhome com os moleques. Ah, mas vai dar bom ainda, vai dar bom. Vai chocar muito. Porém, eu não quero mostrar, tipo, o motorhome sem o freio. Porque eu tenho certeza que os moleques vão fazer graça. Vai fazer graça, tipo, eles vão querer pegar e vão querer sair andando igual a gente. Sempre faz com todos os carros. E fica perigoso, porque aqui perdeu o freio 100%. Não tá em barato de freio. E tipo assim, do jeito que eu conheço eles, até eu explicar que tá sem freio total, eles já vai ter entrado e já vai ter saído andando com a Kombi. Pior que os moleques é doideira, tá? Zero freio mesmo, tá ligado? Então imagina, eu chego lá, vamos, bro. Desce com a Kombi, sem freio, ó. Parou o gicho lá, desce com a Kombi. E se eu já mostrar direto pros moleques, eles tentarem fazer graça andando com ela, mano, ela pegou a descida, ela não vai parar. E ela vai dar no meio da parede, tá ligado? Vai morrer. E eu não quero que isso aconteça, tá ligado? No meio da árvore, né? A gente montou a estrutura em cima do a Kombi, querendo ou não, ficou pesada. Então, querendo ou não, agora a gente vai ter que ver o sistema pra ficar mais reforçado o sistema do freio. Por quê? Porque pra ela poder parar a hora que você quiser, ela já é sensível ao freio, né? É, exatamente. Então, vamos ver de uma forma pra deixar tudo redondinho pra hora que você quiser andar, você pode dar partida e dar normal, né? É. Top. Olha isso, rapaziada. Vamos partir pra fazenda. Eu vou ter que mudar praticamente totalmente os meus planos de ida pra lá. que eu ia chegar e já mostrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar, a gente tem que entrar pela cerca ali, tá ligado? Tipo, tem a porteira, ali onde tem a placa da Fina Blackstone, ao invés de entrar pela porteira, a gente entra pela uma cerca, tá ligado? Antes, lá tem um esqueminha que eu sei que a gente entra antes e a gente sai lá na parte de baixo, onde era a fogueira, sabe? E a gente já deixa ela lá e arruma o freio lá, porque daí lá ninguém vai ver ela. A gente arruma o freio rapidão e aí mostra pros moleques, tá ligado? Com o freio, porque daí se eles quiserem andar, sair andando, não tem perigo nenhum. Eu falo pra você que é 90% que é o freio, porque tem óleo de freio na roda ali, 90% estourou o cilindrinho do freio ali, ou o caninho, alguma coisa ali. Mas eu acredito que isso vai ser coisa simples, a gente já consegue resolver. Ah, top então, rapaziada. É isso, mano. Vamos chegar lá pelo cantinho, vamos arrumar o freio e aí sim depois eu vou mostrar pros moleques. Então não vai ser aquele vídeo que a gente chega já na sede, faz aquela bagunça, mostra todo mundo, porque tem que ser escondido. Eu tenho que chegar aí escondido, que eu não quero que ninguém veja isso, e eu não quero que os moleques saiam andando sem freio, porque, mano, se bater na parede e destruir tudo isso aqui que a gente fez, foi várias noites sem dormir, né, foi doido. Mano, se alguém destruir isso aqui eu vou ficar, tipo, muito chateado, então tá perigoso realmente andar, vamos chegar lá de boinha, pelo cantinho, tranquilinho. Depois que arrumar o freio bonitinho, aí sim eu vou mostrar pros moleques, então já não vou chegar fazendo aquele alvoroço, fazendo, causando daquele jeito que a gente chegou na primeira temporada, mano. Infelizmente teve que mudar todos os planos. Mas não vou deixar isso me desanimar, porque ficou top. Mano, foi 10 dias de luta, 10 dias... Foi muita luta, é. Foi muita luta, né, o Eric e o Digga, eu fiquei lá 2 dias, né. 2 dias. Fiquei 2 dias lá, mano, o resto, eu tava viajando, eu tava lá na sede do Rio do Raço de Motos e o Eric ficou, mano, fazendo tudo isso daqui acontecer, mano, literalmente tudo. Então, não vamos deixar isso pra ele me desanimar, vamos lá, vamos ergar a cabeça. É, mas já tá pronto, né, praticamente... É só mostrar mesmo. Ó, rapaziada, já tamo quase chegando na fazenda. Mano, tamo indo de guicho, meu. Tá feio, quebrou feio. Tá o guicheiro. O Eric tá lá atrás, mano, uma agulha foi doida, pombia, rapaziada. Acabou 100% o freio, mas já tamo chegando na fazenda. Vou ter que chegar e já esconder ela pra ninguém ver, tá ligado? E aí, mano, a gente tentar arrumar o freio rapidão, pra depois, na sequência, a gente já conseguir, mano, mostrar a nova cumbia, o novo motorhome pros meus amigos, mano. Então, bora que bora, chegar na fazenda Blackstone. Tá chegando, tá chegando. Pombosa lá na frente, eu tô pensando, mano, em colocar lá no meio do mato, tipo, entrar lá na porteira e já virar pro meio do mato, pra ninguém ver ela nem de longe, tá ligado? Vamos ficar totalmente escondidos, rapaziada, pra ninguém ver. Tem que ser a surpresa, né? Não, a gente começou o trem já, essa primeira temporada, já quebrou tudo, cara. Não, mas é importante. Foi melhor a gente chegar na fazenda, mano. Mano, se a gente fez o carro do zero, a gente conseguir arrumar esse freio lá rapidão. Será que é um marco? Ah, com ferramenta, arruma, mano. Ah, se arrumar o pegante bom, o cara vai lá arrumar assim. O próprio Eric. Tipo assim, rapaziada, a gente só não arrumou no meio da estrada mesmo, porque não tinha ferramenta. Mas se a gente colocou o motor do zero, fez tudo do zero, mano, o freio vai ser o de menos, tá ligado? Só na estrada que não tinha como que não tinha ferramenta. Mano, vamos chegar na fazenda. Assim que nós chegar, já vamos pegar a porteira, entrar pro cantinho, esconder esse motorhome e aí sim, rapaziada, arrumar o freio e ela vai tá prontinha pra eu mostrar com meus amigos, tá ligado, rapaziada? Então, bora que bora, partiu pra fazenda Blackstone, filha. E olha só, rapaziada, o que que teve que fazer? Mano, o Eric teve que desmontar todo o freio dela pra consertar. Olha o que que era o BO aqui, ó. Era isso aí que tinha quebrada? Isso aqui é o que faz da freio, é o cilindrinho, né? O que que aconteceu? Ele estoura o retentor aqui em volta e vazou óleo, por isso que ele não tava dando freio a hora que a gente tava pisando. É isso que era o BO, daí eu troquei, troquei os dois agora, agora eu vou testar pra ver se deu tudo certo. Nossa, top. Aí é só colocar o óleo e fechou. Mano, que trampo, rapaziada. Agora é patificado zero. Tomara, mano. O bagulho tava, tipo, literalmente, zero freio, rapaziada, sem nada. Não tava dando pra andar daquele jeito, você viu? Que bagulho ruim, mano, perigo que tava. Era guincho mesmo, não tinha como. Você tá doido, rapaziada. Mas agora vai ficar zero bala e ela vai rodar normalmente e a gente vai conseguir andar com ela aqui pela fazenda normal, tá ligado? Porque, mano, não tem como andar aqui sem freio. É tudo subida, descida, então é bem perigoso coletar aqui com ela. Se não tivesse freio, mano, não ia dar nem pra andar, tá ligado? Ia ser muito perigoso. Não tem como segurar um carro desse tamanho na mão, não adianta. Então, ele já tá arrumando aqui e ela vai ficar zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.